O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje o vídeo é muito louco, mano Muito louco mesmo Você viu aí no teaser o primeiro evento de Clash do Brasil Isso mesmo, primeiro evento de Clash totalmente criado Pra vocês que curtem Clash Royale e feitos por nós Que somos os youtubers que vocês tanto curtem Isso mesmo E calma, você viu aí a foto, viu a imagem E não viu o seu favorito, o seu youtuber favorito? Calma, nós teremos muitos convidados No dia do evento Então fica calmo, eu vou falar pra vocês Mais detalhadamente sobre este evento No dia 22 do set Faremos esse evento Vai ser num sábado Aqui em São Paulo No Estação Marquês É pertinho da Barra Funda Do lado da Barra Funda Aqui na Zona Oeste de São Paulo Vai ser muito top Numa casa de show muito bacana Cara, a produção do evento tá muito top, galera A produção do evento é da Vlogosfera com o El Produções Pra vocês terem uma ideia O El Produções foi quem fez aí as últimas Hop Nights no Hop Harry Fez também as Noites do Terror do Playcenter Pra quem conhece aqui de São Paulo Fez também o último evento da Bibi aqui em São Paulo Encontro inscritos também Numa casa de shows muito top Vai ter bombeiro Vai ter segurança Vai ter som Iluminação Limpeza completa 4 DJs Alimentação completa pra vocês também Mais uma decoração muito top de Clash Royale, galera Além disso, teremos vários eventos acontecendo durante o dia Vamos ter aí sessão de fotos acontecendo em paralelo com todos os outros eventos que vão acontecer também Vai ter muita foto, muito autógrafo Vai ter comida Quem comprar o ingresso do camarote vai ter na faixa Eu disse na faixa, rapaziada Açaí e sorvete à vontade, galera Além é óbvio de ficar próximo dos seus youtubers Quem tiver no camarote vai estar próximo dos seus youtubers É isso mesmo Vamos ter aí os youtubers confirmados já Que estarão no evento Que são do evento Gustovou O Pedro Futuro Clash Deco do canal Eu, Bruno Clash Sempo Também O Tato O Royale News O meu brother Iago O Peixetro E o Memo Play A Melanie e o Murilo Além disso, teremos vários outros convidados Surpresas também Pra vocês que merecem tanto A galera vai vir prestigiar Os melhores youtubers do Brasil Vão vir prestigiar aí Vocês aqui em São Paulo No primeiro evento de Clash Royale Do Brasil, cara Primeira vez que vai fazer Nós aí tomando frente desse assunto Dessa falta de eventos de Clash E vamos jogar lá a tarde toda Além disso, teremos também um torneio de equipes Isso mesmo Se o seu clã quer participar Nós teremos aí uma batalha de 3 vs 3 3 de um clã contra 3 de outro clã E vocês classificados aí Vão estar aí entrando no evento Na faixa, galera Os classificados Os clãs classificados Não pagarão para entrar no evento Os 3 melhores do clã Serão indicados E esses 3 não pagam, galera Então é isso aí Muito top Bom, além disso É óbvio Muita zoeira Porque os melhores canais de Clash do Brasil Reunidos num evento Totalmente voltado Para vocês que curtem youtubers Não tem como Vai ter muita zoeira Além disso Temos algumas outras surpresas Youtubers também Que não são de Clash Que também vão estar lá Já confirmaram Cara, aguardem Porque o negócio está muito louco Bom, para você que curtiu a ideia Achou bacana E quer estar aqui em São Paulo Do dia 22 do 7 Aqui embaixo na descrição Vai ter o link Para você poder comprar O seu ingresso Diretamente Garantindo aí O primeiro lote O primeiro lote é mais barato Galera Até dia 2 do 7 Você vai comprar O seu ingresso Com mais descontos Beleza? E o camarote também, né galera Camarote lembrando Que você pode ficar Próximo aí Dos convidados Dos nossos convidados Quem será que vem? Flakes Cauê Caju Playhard Nery Cara, não sei Molizane Rafa Calma Tudo isso daí A gente vai ver Então fica calmo Que vai ser muito top Tenho certeza E é isso daí Mano, não perde Não perde tempo Aqui embaixo na descrição Tem o link Já cola lá Já compra o seu ingresso Porque está muito bacana Vocês não perdem Por esperar Ah, e nas semanas aí Seguintes Nós vamos anunciando Algumas confirmações Alguns convidados Alguns eventos Que vão rolar Algumas promoções Para vocês Que virão Para o evento Calma Fica tranquilo Que vai ser muito top Mas para começar Já vai lá E compra agora O seu ingresso Beleza? Então é isso Recado dado Fica ligado Nos canais aqui Participantes Que sempre vai ter Uma notícia Muito top Sobre esse evento Então é isso daí Espero que vocês Aqui em São Paulo E tamo junto Galera Um abraço É nóis Fui! Até dia 22 Aqui em São Paulo É nóis! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...